Vai emocionante... Vai emocionante... Vai emocionante... Barça é chifre... Um dia seria com oito músicos E aí caem todos os músicos Você não sabe de qual seria músico e a sua fase nunca Não é mais Só oito músicos Ele ia cair de nunca Vocês não sabe de qual seria a sua fase Exatamente A gente trouxe uma ideia boa também Tem pessoas que tem a busca. Com certeza vai cair todos os gritos. Mas... Mesmo que você... E aí? Ai, Rô! Filho da puta! Fusão. Vai dar uma parte lenta. Ai, Rô! Ficou. Ficou. Os crentes, pal! Os crentes, pal! Os crentes, pal! Todos os crentes, pal!